Fala galera do canal Girando de Motos, olha aí Galera, vamos fazer uma mudançazinha no farol da moto, né? Vamos trocar de lâmpada, vamos colocar a lâmpada de LED Ver se clareia mais, né? Ver se dá aquele brilho, fica show de bola Vou ligar ela, em vez de ela ligar quando você dá no pedal Vou ligar ela quando você der na chave Em vez de corrente alternada, vai ficar aí corrente contínua Se ligar aí na dicasinha, ó Você fazer com a sua moto Aí galera, tá aqui ela Vou colocar a melhorzinha das mais fracas Que essa daqui é a melhorzinha, a lâmpada de LED Ela tá, já coloquei aqui no lugar Fiz uma pré-montagem já Coloquei ela aqui Vamos só tirar aqui, ó Simplesmente isso galera Que vocês vão fazer, já deixei até desconectado Esses fios que vem do Da chave de luz Simplesmente você vai tirar esse amarelo aqui Ele tem um encaixezinho Esse do meio aqui Ele tem um encaixezinho, você tira com uma pontazinha de ferro Ou um arame duro, coisa do tipo assim Até tenho aqui essas agulhazinhas É você só Empurra uma perninha que ele tem aberta assim Empurrou, fechou Você vai puxar ela pra fora assim Olha aí, ó Simplesmente isso E aí Parece que não é tão simples Até aqui, ó Tirei Aí esse fio aqui Simplesmente você vai ligar No pós-chave da ignição Viu? Nesse daqui Ó Preto, vermelho Simples assim Eu vou ligar aqui pra vocês verem Aí galera, já tá ligado Aí, se liga aí O macetezinho Pronto, ó Já isolei E olha Agora veja aqui o farol Vou ligar aqui Abriu a chave Ó Show de bola, galera Olha só Deixa aquele likezinho Galera, não esqueça Do like Deixa aquele like gordinho aí Pra nós Viu? Se liga aí Sempre nas dicas aí Do canal E essa foi mais uma Da Da nossa Do nosso xodózinho Galera, outra coisa também Ela tava com a vela Muito ruim Troquei Ixi Maria Parece que eu tô bagunçando Minha Meu xodózinho Véi Aí galera A velinha trocada também É Foi trocada em GK Viu? É vela originalzinha Que ele vem nela Ó como é que não tava dela Tava bem curtinho O carvão aqui Ó Bem desgastado Viu? Cada vez mais Tô me dando uma melhorada Aqui na vermelhona Pra ficar show de bola Aí pra vocês Sempre acompanhar No canal aí Valeu galera Essa foi a dica de hoje Show de bola Valeu aí por acompanhar Nosso canal Valeu